Esse é o Matheus Ryder, o astro do momento Tem babado não, nega, Matheus Ryder, é só meu, tá? A-a-a-a-turosuta, pão careca Essas novinhas vão pirar quando o baile começou Se prepara pra dançar, hoje elas vão se acabar Vai descendo e quebrando com tesão Esse é o baile da Colômbia, perdição Vai descendo e deslizando com tesão Esse é o baile do momento, perdição Vai descendo, vem sentando, vem Quebrando, vem, descendo, vem Quebrando, vem, descendo, vem Quebrando, vem, descendo, vem Colômbia 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 Seu Jair, seu doidão Colômbia Colômbia Bom, vamos lá.